Oi, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hardtronic, e estamos aqui para mais um vídeo. E logo no início desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e, se possível, seja membro da nossa comunidade. E hoje, galera, estamos aqui com mais um lançamento da LG. É a TV de entrada LG UHD UT8050. Então, se você está à procura de uma TV que combina tecnologia de ponta, qualidade de imagem incrível e uma interface inteligente, a LG UHD UT8050 é um dos modelos que merece sua atenção. Mas, antes de mergulhar nas especificações, vamos explorar de forma clara o que esta TV pode fazer por você e como ela pode transformar a sua experiência de entretenimento. O primeiro ponto que se destaca na LG UT8050 2024 é o seu design moderno. Ela tem bordas finas e um acabamento elegante, perfeito para qualquer ambiente. Sua presença imponente, com telas de 50 polegadas, 55, 65, 70, 75 e até 86 polegadas, faz dela o centro das atenções em qualquer sala de estar. Com uma resolução 4K Ultra HD 3840 x 2160, o nível de detalhamento é incrível. Você consegue ver cada detalhe, seja nas cenas de ação ou em imagens mais estáticas. O painel UHD oferece cores vibrantes e claras, complementado pela iluminação direta que melhora o contraste e a profundidade das cores. A TV opera a uma frequência nativa de 60 Hz, o que garante uma transição suave das imagens, especialmente em vídeos com muito movimento. Essa frequência é ideal para a maioria dos conteúdos de streaming e programas de TV que você consome diariamente. O processador AI Alpha 5 4K geração 7 faz toda a diferença quando falamos de processamento de imagem, pois não só otimiza o desempenho geral da TV, como também aprimora a qualidade do que você vê, trazendo ainda o recurso de 4K upscaling, que converte conteúdos de resolução inferior para algo mais próximo do 4K. E ainda, o Dynamic Tonymaping ajusta as cores e o brilho cena a cena, entregando uma imagem mais realista e imersiva. O AI brightness control ainda se ajusta automaticamente ao ambiente, garantindo que a imagem esteja sempre clara e bem definida, independentemente da iluminação da sala. A LG UT8050 suporta os formatos HDR10 e HLG, que são fundamentais para melhorar a profundidade de cor e o brilho em conteúdos compatíveis. Isso significa que, ao assistir filmes e séries com suporte a HDR, você verá um contraste mais dinâmico com pretos mais profundos e tons mais brilhantes. Essa TV oferece 9 modos de imagem, vívido, estándar, eco, cinema, esportes, otimizador de jogos, filmmaker, ISF especialista, modo claro dia, e ISF especialista, modo escuro noite. Cada um desses modos é utilizado para um tipo de conteúdo específico, garantindo que você tenha a melhor experiência visual possível, independentemente do que estiver assistindo. E se você é gamer, vai adorar os recursos de jogo desta TV. Ela traz o HG e Gmod, que ajusta os gráficos dos jogos para oferecer uma experiência visual mais fiel, além do ALLM, modo de baixa latência automático, que minimiza o atraso nos comandos, essencial para quem busca uma experiência de jogo fluida e responsiva. O painel de jogos permite acessar rapidamente configurações importantes durante suas partidas, o que torna essa TV uma ótima opção para os games casuais e dedicados. Em termos de conectividade, a LG UT8050 2024 não deixa a desejar. Ela conta com três entradas HDMI, incluindo suporte para a IARC, retorno de áudio aprimorado, essencial para garantir a melhor qualidade de áudio ao conectar a TV com som de bar ou sistema de home theater. Há também duas portas USB 2.0, uma porta Ethernet e suporte a Bluetooth 5.0, o que permite conectar fones de ouvido ou outros dispositivos sem fio diretamente à TV. O Wi-Fi 5 garante uma conexão estável e rápida para streaming de conteúdo. Em relação ao som, a LG nunca decepciona. Com 20 watts de potência dividido em dois canais, o áudio é projetado para a parte inferior da TV, oferecendo uma experiência sonora clara. A tecnologia AI Som de Pro faz com que o som seja ajustado automaticamente para proporcionar o melhor desempenho em filmes, esportes ou música. O recurso Clear Voicer Pro melhora os diálogos, garantindo que as vozes fiquem claras, mesmo em cenas com muito ruído. O sistema operacional dessa Smart TV é o WebOS 24, o que facilita muito a navegação. É intuitivo e eficiente, permitindo que você acesse rapidamente seus aplicativos favoritos como Netflix, YouTube e Amazon Prime Video. A compatibilidade com LG ThinQ AI e assistentes de voz como Amazon Alexa torna a interação com a TV ainda mais prática. E se você é fã de produtos da Apple, vai gostar de saber que a TV também é compatível com Apple AirPlay 2, permitindo espelhamento fácil do seu iPhone ou Mac diretamente na tela grande. O controle dessa TV é o Smart Magic, um verdadeiro diferencial. Ele funciona como um mouse na tela, tornando a navegação pela interface da TV muito mais rápida e intuitiva. Ele ainda tem reconhecimento de voz integrado, o que significa que você pode controlar a TV e até outros dispositivos conectados, usando apenas sua voz. E se a sua preocupação é eficiência energética, fique tranquilo. A LG UT8050 é projetada para ser eficiente. Significa que, além de ter um desempenho robusto, ela não vai pesar na sua conta de luz. Então, para concluir, a nova Smart TV UHD 4K UT8050 é uma excelente escolha para quem procura uma TV moderna, repleta de recursos avançados e com uma qualidade de imagem de tirar o fôlego sem gastar muito. Com um design elegante, som claro e uma interface inteligente, ela é perfeita para qualquer tipo de entretenimento, seja para assistir suas séries favoritas, jogar ou usar aplicativos. Essa TV oferece tudo o que você precisa para uma experiência completa. E para quem pretende comprar uma nova Smart TV com segurança, eu irei deixar o link da nova LG UHD UT8050 nos comentários e na descrição. Comentem aí o que vocês acharam desse mais novo lançamento da LG. Peço também que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima. Vá ler!